Música Música Aleluia! Música 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 Deu feliz, meu amor, eu esqueci-o Engrossi o ar do céu, tudo com teu amor E eu sinto por vida daquele correntinha E derrubou em mim o coração do desejo de restauração Engrossi o ar do céu, tudo com teu amor Deu ser o ar e restauração juntos da cidade Que foram derrubados e trazendo de volta a alegria do povo O rei então disse, vai Eremias, faz o que está no teu coração E a igreja bate